Seja o que Deus quiser, noites em claro, tentando não me envolver, seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Legenda por Sônia Ruberti 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 sexta das nove da manhã às dezoito e trinta e aos sábados das nove às treze. Lucão Rações, entrega em Guaratinguetá. WhatsApp doze, nove oito dois três quatro zero nove treze. Quatro lojas, Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Aposentados, pensionistas, venham fazer a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de vinte anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo, venha para o lugar certo, venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado, ou então ligue três um dois oito dois 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 dois. Tede. Todo dia é dia de comprar nas lojas Tede. Lojas Tede todo dia. Tede. Sapateiras, banquetas Puff, ferramentas, lixeiras, potes, plásticos, relógios e porta-retratos. E a Tede tem mais, canecas de porcelana, frigideiras, toalhas, brinquedos e muitos doces. Lojas Tede todo dia. Quase tudo de um a noventa e nove. Tede. Num só lugar, tudo para o seu lar. Tede. Gostaríamos de convidar você que está nos assistindo através dessa live do Facebook para seguir a nossa página lá no Instagram. Lá estamos publicando notícias do mundo da música, do mundo dos famosos, entre outros assuntos diariamente. Vídeos incríveis sobre assuntos diversos, filmes, séries, música, curiosidades e muito mais assunto para a gente conversar e discutir lá. Siga a gente no Instagram, arroba Rádio Mix cento e seis sete. O melhor mix do Brasil. O desenvolvimento das cidades se dá através de investimentos em infraestrutura, geração de empregos, com o objetivo de oferecer soluções de engenharia que apresentem as melhores técnicas do mercado com os menores custos de execução possível, transformando o futuro das pessoas. Minerais São José, engenharia e rental, referência em infraestrutura, em Guaratinguetá, no eixo Rio SP Minas. Telefone doze, três um, três três, quinze, oitenta e sete. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conhece o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim, recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de vinte por cento do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até cinquenta por cento menores que um financiamento tradicional e uma parcela final, até quarenta por cento do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções, quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMB, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do compra Certa no site Hyundai ponto com ponto BR. Muito carinho e tradição, exames com precisão, cuida bem de você, sempre foi nossa missão, cuida bem de você. Laboratório FG. FG Laboratório, matriz, rua Môncio Orfilippo 325, fone 3132-4548 e também no condomínio Central Saúde. Laboratório FG. Fala povo da Mix, tudo bem com vocês? Olha só, para quem acompanhou aí nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, o feed da Mix estava absurdamente lotado de Barbie. Era tudo Barbie pra cá, Barbie pra lá, 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 Barbie pra cá, Barbie pra lá. Parece, na verdade, parece que acabou, mas não acabou não. Ainda tem muita coisa sobre a Barbie acontecendo e inclusive vai lançar aí nos cinemas uma versão estendida. O que que é essa versão estendida? Essa versão estendida é uma versão que contém cenas que não foram pro filme, né? Vários filmes aconteceram isso. Liga da Justiça, Flash, Guardiões da Galáxia, vários filmes, Homem-Aranha. E no dia 21 de setembro, o filme da Barbie vai retornar aos cinemas com a versão estendida. Tá ansioso? Você vai assistir de novo? Será que vai todo mundo de rosa de novo? Misericórdia, eu não vou aguentar. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Valeu! Tenha mais tempo para dedicar a seus clientes deixando a burocracia com a gente. Assessoria José Luiz Nunes é um núcleo de serviços que abrange contabilidade, com fechamentos, demonstrativos e balanços. Assessoria fiscal para a tributação correta da sua empresa, com possíveis reduções de impostos. Agente credenciado para a gente credenciado para emissão de certificado digital. Assessoria Contábil José Luiz Nunes. Contato 12-3133-5565. Neste mês de setembro, o sorteio do Plano Mutu Medic Central em Guaratinguetá será dia 29. São vários brindes, entre eles, para pagamentos efetuados até o dia 10, nós teremos uma TV Smart 42 polegadas. Enviando mensagem no dia do sorteio, você associado ou não associado, estará concorrendo a vários brindes, como batedeira, liquidificador e ferro elétrico. Plano Mutu Medic Central, com você em todos os momentos. Plano Mutu Medic, só da funerária central. Minx, 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 Rádio Minx. O melhor Minx do Brasil. Minx, 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 Minx. Minx, 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 Minx. Cansei de tentar ser perfeita para todo mundo. Tempo todo, uma hora a conta chega. O universo em chamas Eu deitado na minha cama de pijama Evitando aplicações Procurando distrações Em um mundo de opções Multiplas em plata Formas diferentes Que consomem a minha mente E sinceramente eu não aguento mais Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Ou voltava no tempo pros anos 90 Conversava com aquela criança que eu era E diria Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Foram tantas noites escondendo Na minha garganta Esse sentimento De tá devendo alguma coisa Nunca me sente boa O suficiente Sempre evitando Tentações Nesse mundo de opções Nesse mundo de opções Multiplas em plata Formas diferentes Que consomem a minha mente E sinceramente eu não aguento mais Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Ou voltava no tempo pros anos 90 Conversava com aquela criança que eu era E diria E diria De olhinha Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Aproveita E nunca esqueça que você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Fala pessoal da Mix Tudo bem com vocês? Você já se inscreveu no canal da Mix no Youtube? Estamos publicando vídeos especialmente pra você Se inscreva no canal da Mix no Youtube Rádio Mix Guaratinguetá 106.7 Rádio Mix O melhor Mix do Brasil Orfelique 106.7 phases . 106.x Existe um vídeo O melhor Mix Pocais . Legenda Adriana Zanotto 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 E quando o Corinthians Legenda Adriana Zanotto 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 No Salão de Legenda Adriana Zanotto Dois mil vende Dois mil vende Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo as segundas Legenda Adriana Zanotto 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 Já trabalhava nos Legenda Adriana Zanotto 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 Minerais Legenda Adriana Zanotto 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 E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto